Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vou trazer uma leitura muito especial para vocês eu vou ler dois capítulos da Anatomia do Estado do Murray Rothbard eu vou fazer a leitura de o que o Estado não é e na sequência o que o Estado é geralmente é um livro que eu gosto de tacar na cabeça das pessoas primeiro porque não machuca, segundo porque ele é pequenininho e segundo porque é uma leitura muito necessária que abre bastante a mente e você acaba percebendo tipo, caramba, realmente, o Estado é isso, o governo é isso então eu vou fazer a leitura disso para ter fácil para quando vocês estiverem numa discussão, numa conversa olha, tem aqui um vídeo de 10 minutos, curtinho, peraí então eu não vou procurar, não me prolonga então, a Anatomia do Estado de Murray Rothbard capítulo 1, o que o Estado não é? o Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social alguns teóricos veneram o Estado como sendo a apoteose da sociedade outros consideram-no uma organização afável, embora muitas vezes ineficiente que tem o intuito de alcançar objetivos sociais porém, quase todos o consideram um meio necessário para se atingir os objetivos da humanidade um meio a ser usado contra o setor privado e que frequentemente ganha essa disputa pelos recursos com o advento da democracia, a identificação do Estado com a sociedade foi redobrada ao ponto de ser comum ouvir a vocalização de sentimentos que violam quase todos os princípios da razão e do senso comum tais como, nós somos o governo ou, nós somos o Estado o termo coletivo útil, nós permite lançar uma camuflagem ideológica sobre a realidade da vida se nós somos o Estado então, qualquer coisa que o Estado faça ao indivíduo não é somente justo e não tirânico como também voluntário da parte do respectivo indivíduo se o Estado incorre numa dívida pública que tem de ser paga através da cobrança de impostos sobre um grupo para benefício de outro a realidade deste fardo é obscurecida pela afirmação de que devemos a nós mesmos ou a nossa dívida tem de ser paga se o Estado recruta um homem ou o põe na prisão por opinião dissidente então ele está fazendo isso a si mesmo e, como tal, não ocorreu nada de lamentável nesta mesma linha de raciocínio os judeus assassinados pelo governo nazista não foram mortos pelo contrário devem ter cometido suicídio uma vez que eles eram o governo que foi eleito democraticamente e, como tal, qualquer coisa que o governo lhes tenha feito foi voluntário de sua parte não seria necessário insistir mais nesse ponto no entanto, a esmagadora maioria das pessoas aceita essa ideia enganosa em maior ou menor grau devemos, portanto, enfatizar a ideia de que nós não somos o Estado o governo não somos nós o Estado não representa de nenhuma forma concreta a maioria das pessoas mas, mesmo que o fizesse mesmo que 70% das pessoas decidissem assassinar os restantes 30% isso ainda assim seria um homicídio em massa e não um suicídio voluntário por parte da minoria chacinada não se pode permitir que nenhuma metáfora organicista nenhuma banalidade irrelevante obscureça este fato essencial se, então, o Estado não somos nós se ele não é a família humana se reunindo para se decidir sobre os problemas mútuos se ele não é uma reunião fraterna ou clube social o que é, afinal? em poucas palavras o Estado é a organização social que visa manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial especificamente é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos mas sim por meio da coerção enquanto os outros indivíduos ou instituições obtêm seu rendimento por meio da produção de bens e serviços e da venda voluntária e pacífica desses bens e serviços ao próximo o Estado obtém o seu rendimento através do uso da coerção isto é pelo uso e pela ameaça de prisão e pelo uso das armas depois de usar a força e a violência para obter a sua receita o Estado geralmente passa a regular e a ditar as outras ações dos seus súditos poderíamos pensar que a simples observação de todos os Estados ao longo da história e de todo o globo seria a prova suficiente para esta afirmação mas o miasma do mito encrustou-se na atividade do Estado há tanto tempo que se torna necessária uma elaboração capítulo 2 o que o Estado é o ser humano nasce indefeso e como tal precisa utilizar a sua mente para aprender a como obter os recursos que a natureza lhe fornece e a como transformá-los por exemplo através de investimento em capital em objeto e em locais de modo que possam ser utilizados para a satisfação de suas necessidades e para a melhoria do seu padrão de vida a única forma por meio da qual o ser humano pode fazer isto é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar os recursos produção e da troca destes produtos por produtos criados por outros o ser humano descobriu que por meio deste processo de troca mútua e voluntária o comércio a produtividade e logo o padrão de vida de todos os participantes desta troca pode aumentar significativamente portanto o único caminho natural para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se envolver no processo de produção e troca ele realiza isto primeiro encontrando recursos naturais segundo transformando-os ou misturando seu trabalho a eles tal como disse John Locke fazendo deles a sua propriedade individual e depois trocando esta propriedade pela propriedade de outros que foi obtida de forma semelhante o caminho social ditado pelas exigências da natureza humana portanto é o caminho dos direitos de propriedade e do livre mercado de doações ou trocas de tais direitos ao longo deste caminho o ser humano aprendeu a evitar os métodos selvagens da luta pelos recursos escassos de forma que A pudesse apenas adquiri-los às custas de B e ao invés disso aprendeu a multiplicar imensamente esses recursos por meio do processo harmonioso e pacífico da produção e troca o grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer apontou para o fato de que existem duas formas mutualmente exclusivas de adquirir riqueza a primeira a forma referida acima de produção e troca ele chamou de meio econômico a outra forma é mais simples na medida em que não requer produtividade é a forma em que se confisca os bens e serviços do outro através do uso da violência e da força é o método do confisco unilateral do roubo da propriedade dos outros a este método Oppenheimer rotulou de o meio político de aquisição de riqueza deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem são os meios para sua sobrevivência e prosperidade nesta terra deve estar igualmente claro que o meio coercivo explorador é contrário à lei natural é parasítico pois em vez de adicionar a produção apenas subtrai o meio político desvia a produção para o indivíduo o grupo de indivíduos parasita e destrutivo e este desvio não só subtrai da quantidade produzida como também reduz o incentivo do produtor para produzir além de sua própria subsistência no longo prazo o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento mas não só isto mesmo no curto prazo o predador age contrariamente a sua natureza como ser humano estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente a questão o que é o estado o estado nas palavras de Oppenheimer é a organização dos meios políticos é a sistematização do processo predatório sobre um determinado território pois o crime é no máximo esporádico e incerto já o parasitismo é efêmero e a coerciva ligação parasítica pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das víticas o estado no entanto providencia um meio legal ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada ele torna certa segura e relativamente pacífica a vida da casta parasita na sociedade dado que a produção tem sempre de preceder qualquer depredação conclui-se que o livre mercado é anterior ao estado o estado nunca foi criado por um contrato social ele sempre nasceu da conquista e da exploração o paradigma clássico é aquele de uma tribo conquistadora que resolveu fazer uma pausa no seu método testado e aprovado pelo tempo de pilhagem e assassinato das tribos conquistadas ao perceber que a duração do saque seria mais longa e segura e a situação mais agradável se ela permitisse que a tribo conquistada continuasse vivendo e produzindo com a única condição de que os conquistadores agora assumiriam a condição de governantes exigindo um tributo anual constante um dos métodos de nascimento de um estado pode ser ilustrado como se segue nas colinas da Ruritânia do sul um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter o controle físico de um determinado território cumprida a missão o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do estado soberano e independente da Ruritânia do sul e se ele e os seus homens tiverem a força de manter este domínio durante o tempo suficiente pasmem um novo estado acabou de se juntar a família das nações e aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram se transformando na nobreza legítima do reino esta é a anatomia do estado e por isso que imposto é roubo é por isso que o estado é uma gangue por isso que o estado é antinatural legal eu gosto eu gosto da ideia do Hopper eu sou anarcocapitalista assim como ele ele criou o anarcocapitalismo e eu espero que vocês tenham gostado desta leitura muito obrigado e até logo eu gosto